Oi pessoal do NascinaTV, estou de volta, fiquei um tempo sem fazer vídeo porque, simplesmente porque eu sou meio lerda, assim, desorganizando e tal, porque esse tipo de mídia é fantástico, né? Você pode fazer a hora que você quiser, onde você quiser, com quem você quiser, postar a hora que você quer, e aí você vê que liberdade demais também acaba não tendo um formato, eu vou ter que me impor, porque televisão, como a vida inteira eu trabalhei em televisão, é assim, o horário que a equipe está lá, o horário que as coisas estão acontecendo, o horário que você tem que estar na emissora, e agora eu estou me adaptando a essa mídia, e hoje, especialmente dia 4 de outubro, eu queria recomeçar, quer dizer, quero recomeçar, estou recomeçando, Por quê? Faz 6 anos que eu tive câncer de tiroides, graças a Deus eu tive muita sorte, porque tive condições de bancar um plano de saúde, que me desse um ótimo atendimento médico, na cirurgia e no tratamento, e assim como anualmente, eu vou verificar se está tudo certinho, né? Com o Dr. Drauzio Varela, que é fantástico, olha, ele é maravilhoso, maravilhoso, e não é, assim, é só você marcar a hora, e ele atende, e não tem nada de, ai, não pode atender porque ele aparece na televisão, porque ele é famoso, porque não, ele é incrível, incrível, daquelas pessoas especiais, bom, Pitoco está olhando, vem aqui Pitoco, E, então, eu queria falar o seguinte, essa é a minha experiência que eu acho que vai acrescentar a vocês também, eu andava, há 6 anos, eu estava muito, muito triste, eu não sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa, muito pelo contrário, um pouquinho alegria demais, faço piada quando não deve, sabe? Quero sempre colocar as pessoas para cima, sempre ser muito otimista, etc. E aí, então, não estava na minha característica, aquela depressão que eu tinha há 6 anos, eu chorava, 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 eu não podia ver foto de praia, eu chorava, eu gosto muito de cozinhar, eu via fotos, que eu tenho muitos livros de culinária, aí eu olhava, assim, para ver se eu me animava a cozinhar, e também chorava, eu falei, pelo amor de Deus, só aconteceu uma coisa, eu fui em 8 médicos, 8, tá? Ginecologista, dermatologista, endocrinologista, 8. Como o meu exame de sangue, isso é muito importante, o meu exame de sangue dava que os meus hormônios estavam ótimos, ninguém pediu ultrassom da tireoide. Então, eu fiquei, pelo menos, uns 4 anos, pulando de médico em médico, e todo mundo falava, você tá ótima, você tá ótima, médicos, não tô falando curiosos. E aí, teve até um médico, que depois eu briguei com ele, feio, porque eu falo mesmo, né? Eu não sou uma pessoa de guardar, não. Aí, eu falei, ele era ortomolecular, era, sei lá se é ainda, não sei, mas enfim. Aí, eu fui fazer, ele faz um exame de sangue, que dá uma, põe uma gotinha, não sei se você já viu, numa lâmina de vidro assim, e aquilo é super ampliado no computador. Aí, eu falei pra ele, olha, eu tô, assim, depressão, etc, acho que alguma coisa tá acontecendo errado, é impossível, tá muito fora da minha característica de ser como pessoa. Aí, ele falou assim, olha, atenção, não é falta de homem, não? Eu falei, como? Falta de homem, eu acho que você tá sozinho. Ele nem perguntou, só perguntou se era casada ou não, eu falei que eu tava divorciada. Falei, não, não é falta de homem, deve ser alguma coisa mais séria, né? Aí, quando ele fez o exame da gotinha do dedo, ele ampliou, apareceu no computador as minhas hemácias, né, o sangue super ampliado. Como eu já havia feito uma reportagem exatamente sobre o ortomolecular, com esse tipo de exame, eu já sabia, porque eu tive que colocar na reportagem o que era câncer e o que não era câncer. Aí, ele ampliou lá no computador as hemácias, o meu sangue lá apareceu imenso. Eu falei assim, doutor, essa não é a característica de câncer. Ele falou, que é isso? Menina, você sabe o que você tem que fazer? Você tem que visitar os lugares onde as pessoas realmente estão com câncer e passando mal e morrendo. E aí, aquelas terminais, aí você vai ver o que é câncer. Eu falei, doutor, não precisa estar no terminais. Isso daí que eu tô vendo é câncer. Aí, ele falou, você quer saber mais que eu que tenho isso? Pós-graduação, não sei o que na China, não sei o que nos Estados Unidos, não sei o que lá. Ok. Tive que ficar quieta. Aí, fui visitar uma ginecologista, porque eu fazia dança do ventre, que eu gosto muito de fazer dançar, eu fazia dança do ventre. E eu, a cada dança, eu tava passando mal, passando mal. A minha professora dança do ventre falou, Nancy, vai na minha ginecologista que alguma coisa você tem. Aí, eu comentei que eu estava procurando, eu já tinha ido a oito médicos. Fui nessa ginecologista, doutora Sônia, e aí a doutora Sônia falou assim, faz um exame de tiroides. Eu falei, eu já fiz de sangue, não deu nada. Ela falou, não, 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 ultrassom. Eu falei, eu nunca fiz. Ela falou, o quê? Com 49 anos, eu tinha 48, você nunca fez exame de tiroides e de ultrassom? É tão simples o exame, é até barato. Eu falei, ok, fui fazer. Bom, resumindo, fiz o exame, era realmente câncer. E aí, eu fiz, olha só que interessante. Aí, eu fiz o exame de, e deu, né, o exame. Eu fiz punção, fiz o ultrassom primeiro, deu um nódulo na tiroides. Depois, tem que fazer a punção, eu fiz no Oswaldo Cruz, um super hospital que eu gosto muito. Fui muito bem atendida. E aí, na punção, imediatamente deu, que era câncer. Aí, marcou a cirurgia. Nesse dia, eu tinha marcado, nesse dia que eu fui, que eu soube que era câncer, eu tinha marcado com uma amiga minha pra eu tomar um chope, há um tempo. Aí, eu tava acabada, né, porque, putz, grila, você pegar, putz, grila, é novo, né? Putz, grila, você pegar um exame que você tá com câncer, é assustador. É assustador. É impactante. E em outras palavras assim, similares. Aí, minha amiga ligou e falou, e aí, mas você vai tomar choppinho? Falei, choppinho? Meu, eu queria chorar, chorar, chorar. Mas eu sou assim, quando eu marco um negócio, geralmente eu vou. Só se tiver muito ruim, eu não vou. Aí, eu fui. Tava muito triste. E fui tomar um chopp com a Irene. Aí, a Irene falou assim, não sei, que carinha é essa que você tá tão triste? Eu falei, ah, Irene, você me desculpe, eu vim aqui pra tomar chopp, mas não. Tô mal, tô com nódulo. Meu conheço médico dele. Chore, que era uma maluca. Lá no bar que a gente tava. Aí, eu falei, não sei, fica calma. Eu falei, calma? Gritar, né, escandalosa. Lógico, eu tava muito afetada com o resultado do exame. Aí, ela falou assim, Nancy, tá vendo essa cicatrizinha que eu tenho aqui? Mas era assim, uma cicatrizinha aí. Falei, sim. Ela falou, então, eu também tive esse problema, tirei. Fiz a remoção da tiroide. Eu te indico, o médico é maravilhoso. Me indicou o médico, o doutor Vigílio, incrível, fantástico, maravilhoso. E aí, marquei a cirurgia. Aí, eu continuei a vida pra não ficar pensando só na cirurgia. A cirurgia aqui é demorar um mês pra eu fazer todos os exames, tem que fazer de preparação. Aí, eu tava fazendo Ixing, que é um curso que eu fiz de Ixing, que é sobre uma filosofia chinesa, que qualquer dia eu também vou falar que é muito legal. Olha só outra coisa. Aí, eu sentei na minha cadeira de estudante lá do Ixing, na sociedade taoísta. Aí, eu coloquei uma série, tinha ao lado da minha carteira, uma outra carteira vazia. Aí, eu coloquei todas as minhas... Um monte de coisa pra ninguém sentar do meu lado, que eu não queria falar com ninguém, porque eu ia fazer cirurgia naquela semana. Aí, veio a Valéria, uma amiga minha jornalista. Ela tinha tanta cadeira vazia, ela quis sentar naquela cadeira que eu tinha quase que tomado pra ninguém sentar ao meu lado. Aí, ela... Ah, ela é carioca. Ancião, posso sentar aqui do seu lado? Eu falei, pode, né? Puta, porque eu tava... Eu só pensava na cirurgia, não queria falar com ninguém. Eu tava lá porque eu não aguentava mais ficar em casa pensando na cirurgia. Aí, enfim, lá na sociedade taoísta, ela pega e tira. Tirou todas as minhas tralhas da cadeira, onde eu tinha guardado, e sentou. Aí, ela falou... Anci, você ficou brava que eu sentei na carteira aqui? A gente sempre sente um do lado da outra e... Por que você ficou assim? Aí, eu falei, ai, meu Deus. Ela vem com esse porquê, tão charmoso, né? Do carioca. E eu tô tão acabada por causa dessa puta puta da minha... Bah! Eu não queria falar com ninguém. Falei, tá bom, vai. Você é... Por quê? Eu brinquei com ela, né? Por quê? Por quê eu vou fazer uma cirurgia de tiróide? Porque eu tenho câncer na tiróide. Fazer cirurgia daqui a dois dias. Você acha que é pra eu falar calma? Aí, ela com aquele jeitinho que eu tenho morro de inveja. Ah, Anci, que isso? Eu também fiz... Olha, essa cicatriz que eu tenho... Foi porque eu tive câncer de tiróide. Mas, fica relaxada. É tranquilo. Você tem um médico? Eu falei, tenho. Tenho médico. A Irene me passou a semana passada. Então, pronto, querida. Vai. Sossegada. E vou te dar um livro. E me dê o poder do agora. Pra eu fazer o... Ela falou, leia esse livro. Vá tranquila. Se recupere. E aí, a gente volta até a aula de xing. Menina. Meninos. E todos estão assistindo. Eu falei, olha a coincidência, né? Eu não queria tomar o chope. E aí, fui. A minha amiga indicou o médico. Aí, depois, eu não queria ir na aula de xing. E fui pra me distrair. Não queria que a Valéria sentasse ao meu lado. Ela sentou. E ambas, tanto a Irene como a Valéria, passaram pela mesma situação. E elas tiveram... Assim, as duas, ambas, foram fundamentais. Eu não tinha ninguém pra ficar no hospital comigo. Minha filha era pequena. E a Irene ficou. E depois, a Valéria acompanhou também o meu tratamento. E me dando esse apoio constante. Falando, não é nada. Você faz a cirurgia. Depois você se recupera. Depois você vai tomar hormônio. Tipo, cintróide, essas coisas. Ou porã. Eu acho que eu tomo cintróide. E acabou, né? A sua vida continua. Você só vai ter uma pequena cicatriz. Ela disse, né? E, realmente, ela tinha toda a razão. Aí, depois, eu fiz radiodo. Porque, depois de fazer a cirurgia do câncer, passado um tempo, você tem que fazer radiodo. Pra tirar toda possível célula cancerígena, né? Acho que é isso que fala. Ah, enfim, de câncer. Eu esqueci. Tem um termo específico. E eu fiz, justamente hoje, está fazendo seis anos que eu fiz essa radiodo. E aí, nesse dia, eu li o livro que a Valéria me deu. Lá no hospital, que eu também tive muita sorte de encontrar. E ter condições. Meu plano me deu condições de pagar. Que é o sírio-libanês. Fiz com um médico maravilhoso físico que me fez o tratamento de radiodo. É apenas uma gotinha. Você toma uma gotinha. Não é nada. Parece nada, né? Mas você tem que ficar quatro, três, quatro dias lá blindado. Quarto blindado. Porque passa... Aquilo que você toma é radioativo. Aí passa radioatividade, que é invisível pra nós, né? Mas ela é muito forte. Então, todo mundo que entrava dentro do meu quarto, os médicos, todo mundo que vinha me dar... As enfermeiras, eu tinha que colocar do pescoço até o final o... Ai, não é, Jaleca? Um avental de chumbo, por causa da radioatividade. E é estranho, né? Eu tomei a gota dentro de mim e aí ninguém podia chegar perto. Depois de quinze dias também, eu... Fica saindo a radioatividade aí do seu corpo, você tem que ficar longe de crianças e animais. Então, hoje faz. Aí a Valéria me deu... Aí, nesse dia da radioatividade, que eu estava no Ciro Libanês, que eu tinha tomado a gotinha e fiquei no quarto blindado, eu comecei a ler O Poder do Agora, que é o livro. Aí eu falei, meu, eu vou ler justamente agora, que eu tô... O Poder do Agora, que é valorizar o agora. Da importância pro agora. Porque você fazendo um agora muito forte, sendo fiel a você, sendo fiel às coisas que você quer, o seu futuro tá muito mais garantido do que você ficar pensando no passado, ah, que porque aí só se usa a vida, ou então planejando o castelo dourado para o futuro, não é? Então, o legal é o presente. Mas, naquele meu presente de há seis anos atrás, eu tava com... Tomando um remédio pra curar o câncer. Eu falei, meu Deus, esse agora meu tá pesado. Fui ler O Poder do Agora justamente naquele agora. Mas, aí, o que que eu pensei? Falei, eu tenho que pensar no agora? Mesmo? O Poder do Agora? Ok. Agora, eu vou me curar. Não podemos chorar. Agora, eu vou me dedicar ao tratamento. Agora, eu vou agradecer a toda oportunidade que eu tive de me tratar e curar. E a gente tem que ser fiel a gente mesmo. A gente tem que se tratar. A gente tem que ser boa pra gente mesmo. E, enfim... Hoje é dia de... São Francisco de Assis, que cuida dos animais. O Pitoco deve estar dormindo em algum lugar ali. E é isso. Bom, em breve, agora que eu tô hiperblaster bem curada e o poder do agora, agora eu estou 100% curada. Eu vou planejar algumas coisas legais pra colocar aqui. Beijo. Espero que essas informações sirvam pra alguém, tá? Desconfiar de depressão, de muito cansaço, de... Sem um momento... Sem um momento, desculpa. Sem um motivo aparente. Vai ver a tireoide. Se não... Se no sangue... Não mostrar que você... Porque mascara, tá? O câncer na tireoide, no exame de sangue, fica mascarado. Você tem que fazer ultrassom. Que é super fácil. O cara coloca aquela geleinha lá. Passa o negócio. E vê se tem nódulo. Se tiver, faz punção. Que é... Põe uma agulhinha. Puxa. Não dói porque eles põem anestesia, tá? E qualquer dor vale a pena se... Pra você se curar e viver melhor. Então, se cuide. O corpo é maravilhoso. E ele fica 24 horas com a gente. Não custa a gente se dedicar um pouquinho a ele. Uma hora por dia, por exemplo. Pra tomar água. Se curar. Se... Comer coisas gostosas. Ser feliz. Etc. E etc. E etc. Tá bom? Beijo. Até breve. Tchau. 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 Tchau.